Umidificador, nebulizador e inalador. São a mesma coisa ou tem funções diferentes? Tem funções diferentes. Então, vamos lá. O inalador é aquele aparelhinho que a gente pode colocar um pouquinho de sorinho fisiológico e, eventualmente, alguns remédios para fazer a inalação. Ou seja, a pessoa que está fazendo a inalação vai receber aquele medicamento com um vaporzinho e vai entrar nas vias respiratórias. Esse é o inalador. O nebulizador tem uma função muito semelhante, que é jogar o vaporzinho de água com alguma medicação também para dentro do organismo. Agora, o umidificador é aquele aparelhinho que simplesmente fica jogando vapor de água no ambiente e é muito útil nos dias muito secos. Por quê? Porque ele umidifica o ambiente. Esse é o umidificador. Então, o inalador e nebulizador têm mais ou menos a mesma função. Já o umidificador, ele não vai jogar dentro da pessoa. Ele joga o vapor de água no ar ambiente. Deu para entender a diferença? Eu vou mostrar o tamanho do. E do para ver o Octávio também e deve estar aqui. , como se você consegue evitar essas coisas? Vou mostrar o Race 9, 2, 3. E. Se você consegue ficar com umなるнали, Se você pode fazer um Stalin, mas acabe com como um ros recaudal? Então vamos... Então vamos... Vamos! Vamos! Vamos aí Vamos! Vamos! Vamos!